Olá pessoal, bom dia! Olha, o melhor lugar para você colocar suas roupas para vestir um barroco, perto de São Francisco, até aqui na loja da Lundia. E você vai encontrar esse tipo de calça, uma calça de baila gostosa de você usar, não é quente. Você vai para a pista, vai para o Norte, não vai para toda cidade. E o preço é especial. Mas se você não quer colocar barroco, outro tipo de roupa, você encontra também aqui na loja da Lundia. Todas as grifes que você quiser usar, uma roupa escondida, um esporte firme, você vai encontrar aqui na loja da Lundia. Vai levar a partida número 82. Fica aí entre a barra e a igreja do Norte. É o Francisco Alto.